É isso aí, estamos aqui, eu e o Daí, na sequência, estamos aqui cheio de sono, o Brasa também está aí atrás, está cheio de sono também, eu quero ganhar o Cavaco, vamos participar do sorteio da loja virtual, que mais creche no Brasil, emersonbrasamusic.com.br, o Brasa está vendendo vários instrumentos, está rico para caceta, o Daí já comprou o dele, estou cheio de dívida, Dívida e serviço, quer dizer que o homem está crescendo, Cavaquinha e Mirso Brasa, dois modelos aí, afinação, ativo, dois modelos ativos, e esse aí é o vídeo do Vini, estou dando a moral para ele aqui, ele falou que está sem câmera, quebrou a câmera, inventou a desculpa aí, não, não é desculpa, desculpa é o tempo, é o tempo, é o tempo, é o tempo, aí estou dando a força para o rapazeiro que faz aula aí, para ver se ganha o Cavaco, se você quiser participar também, dá tempo, ainda até o dia 20 para gravar esse vídeo, estou acelerando o vídeo, só para gravar o vídeo dele, mesmo com o sono dormindo aqui, exatamente, chegou bêbado aqui na cachaça, como ele está melhor já, É mentira, e o fundo musical Beleza, Mirsão? Junto com o Daí, valeu, valeu Seu vídeo já está valendo a participação, valeu, valeu, um abraço